Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, todo mundo aí falando agora com o Pix daqui, o Pix de lá, todo mundo quer saber sobre o tal do Pix que tá aí, né? O pessoal tá abrindo suas contas do banco e vendo que tem lá um novo, uma nova opção, o Pix. Resolvi então fazer esse vídeo bem rápido aqui pra mostrar um pouco, falar um pouco sobre como vai funcionar, o que é o Pix, né? Pra você que tá aí na dúvida aí como que vai ser, então, não vou fazer um vídeo longo, tá? Porque esse é um dos primeiros vídeos, então já quero deixar as informações que ele vai começar a funcionar mesmo a partir do dia 16 de novembro, tá? O Pix é criado pelo Banco Central do Brasil, né? Então ele é um aplicativo aí que vai vir pra revolucionar a questão dos TEDs e DOCs, tá? Então hoje a gente precisa, quando vai fazer um TED ou DOC, precisa passar aí, pedir dados, muitos dados pras pessoas. E como o Pix não vai mais precisar. Por que que tu não vai mais precisar de passar dados? Sem contar a tarifa que você paga, né? As taxas, o horário de funcionamento que o TED tem, né? Tem até um horário terminado, o Pix ele vai funcionar. Então, já é mais uma informação. O Pix vai funcionar 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá? Então, ou seja, 24 horas direto o Pix vai estar funcionando. Vai levar 10 segundos uma transferência de conta, você vai pagar alguma conta pra uma pessoa física ou jurídica, tá? Você vai poder pagar. E fez a transferência, leva no máximo 10 segundos. Então é muito rápido, tá? Outra questão, que é uma dúvida que as pessoas têm também, deixando claro, tá? Ele vem com o intuito de substituir TEDs e DOCs, tá? Deve estar se perguntando, né? O Pix, ele é pra pessoa física ou jurídica? É independente, pessoal. Ele pode ser usado pra pessoa física ou jurídica. Pessoa física, ele vai funcionar de forma gratuita. Antes que você pergunte se ele é gratuito, então já vou explicando. Ele é de forma gratuita pras pessoas físicas. Pessoas jurídicas vão pagar alguma taxa. Mas o Banco Central garante que essas taxas serão bem menores do que as normais que são sendo efetuadas agora, tá? Outra pergunta, e eu sei que as pessoas devem se perguntar, o Pix vai ser obrigatório? Não, ele não é obrigatório, tá? Você pode estar deixando ele de lado, você abriu a tua conta do banco lá no teu aplicativo, viu que tem nova opção Pix, não sabe o que é, não quer utilizar agora, não tem problema. Eles estão só abrindo um pré-cadastro para as pessoas que já querem garantir aí a sua inscrição, mas não tem obrigação nenhuma, tá? Mas é claro que com o tempo o pessoal vai começar a usar muito o Pix, tá? Então até porque vai se tornar uma forma muito mais fácil de transferir pagamentos e tudo mais. Então automaticamente, se você está pensando em talvez usar mais para frente e tal, não tem problema. Mas eu acho que você já deveria começar a usar assim que ele estiver disponível, porque com certeza é algo que vem para que as pessoas comecem a trabalhar e usar muito ele, tá? Uma dúvida também é se o Pix vai substituir cartão de crédito ou débito. Bom, a princípio, a ideia futura é que o cartão de débito sim, ele acabe substituindo porque é uma transferência muito rápida e é algo que você não vai ter porque tem duas funções meio parecidas. Agora o cartão de crédito não, ele não vai substituir porque o crédito é diferente do que uma função com o Pix. O Pix não vai fornecer parcelamentos, então não tem essa questão de substituir crédito. Então vamos falar sobre a chave. Quando você cria ali, provavelmente você entrou, tentou cadastrar ali, já está garantindo o teu pré-cadastro, nos casos do Pix, você vai ver que lá dentro tem chaves, tá? Lá está dentro pedindo para você lá que tem uma chave que você pode estar usando com o teu CPF, teu CNPJ, teu celular e o número aleatório. Então como é que funciona essa questão? Então se você tem, vamos dizer, um banco A, banco B, banco C, né? Não vou citar nomes de bancos. E aí você vai cadastrar no banco A a tua conta do CPF, no banco B você vai cadastrar teu número de celular e no banco C, por exemplo, você vai cadastrar teu e-mail. Ah, eu esqueci de falar do e-mail, tem o e-mail também, tá? Então você vai cadastrar em cada conta sua de banco, se você tiver mais que o banco, você vai cadastrar cada banco uma chave de acesso, tá? Essa chave de acesso é como se fosse um documento seu que comprova todos os teus dados e tudo mais. É por isso que quando uma pessoa solicitar uma transferência ou algo dessa forma, você só vai ter que passar teu CPF pra ela e nada mais que com o CPF ela vai colocar lá no Pix e lá no Pix ela já vai mostrar quem é a pessoa e pra ela conferir se exatamente tá transferindo o valor pra essa pessoa certa, no caso. É só pra conferir. Então, essa chave de acesso, claro que os bancos já têm, você tem uma conta no banco, com certeza o banco já tem todos os seus dados. Então, quando se cria essa chave de acesso, o Pix ele já puxa todos os seus dados. Por isso não vai haver a necessidade de você ficar passando um monte de dados pras pessoas, como hoje as pessoas quando vão fazer um TED e o DOC precisam ter, tá? Bom, pessoal, então assim, são algumas das informações que eu obtive agora, né? Ainda é algo novo, né? Algo que tá agora a partir do dia 5, os bancos começaram a liberar o pré-cadastro, né? Do Pix. Dia 16 ele entra como um piloto teste aí, né? Então, as pessoas já vão começar, talvez, a utilizar ele. Mas é algo que vai ter muita novidade aí, vai ter muitas coisas, muitas dúvidas também, né? Eu vou procurar fazer mais vídeos também sobre, mais algum vídeo mais à frente, né? Assim que nós tivermos mais claramente como ele tá funcionando. Assim que ele estiver funcionando mesmo, pra mostrar pra vocês, tá? Esqueci de mostrar que quando você acessa seu banco, ele aparece assim, tem uma imagenzinha aqui de um banco, por exemplo, num banco que eu tenho, ele aparece assim como o novo lá, Pix, né? Provavelmente, qualquer conta que você tenha, no banco que você tiver, você deve ter abrido lá teu aplicativo e você viu lá que está lá disponível o Pix pra você, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui, tá? Eu vou procurar ter muito mais informações, assim que sempre saírem informações certas, até porque Pix é tecnologia, tá? É algo novo que está chegando aí. Então, quando a gente se fala sobre tecnologia, redes sociais e tudo mais, aqui é o canal pra você ficar por dentro e saber as novidades. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro das novidades e novos vídeos que vêm por aí, beleza? Então, eu aguardo você já como inscrito no próximo vídeo. Muito bem, pessoal, aqui você está no card final, tá? Separei dois vídeos pra você dar uma olhada aí, continua assistindo mais vídeos meus aí, tenho certeza que você vai gostar e também vai aprender alguma coisa com algum desses vídeos, tá? Aqui nesse lado, também, o botão de se inscrever, se você ainda não clicou em se inscrever, então clique agora ali, não custa nada, só clicar no botão se inscrever e eu vou aguardar você, então, já pras novas novidades para o próximo vídeo. Até mais!